Bem-vindos a mais este vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlio Alfonso. Falo Guarani desde criança e hoje nós vamos ver duas palavras em Guarani aqui na nossa lousa digital. Então já te convido para participar comigo desta aula que está muito legal. Fique até o final da aula para você aprender bastante coisas interessantes aqui em Guarani. Já estamos aqui na nossa lousa digital e aqui nós temos duas frases em Guarani. E temos então esta primeira frase que é Hanwha. Hanwha. Hanwha se pronuncia assim. Hanwha que é para. E já vamos ver como usar este para. E Nguara. Nguara também é para. Nguara e Hanwha. Os dois são para, para algo. E aí a gente vai ver como utilizar essas duas frases em Guarani. Então nós vimos aqui como temos duas frases em Guarani. Temos Hanwha e Nguara. E agora, para você que ficou até aqui, nós vamos ver primeiro três frases montadas com Hanwha e três frases montadas com Nguara. Aqui nós temos as três frases montadas em Guarani deste lado e do outro lado já está a tradução destas frases. Então nós vamos ver como pronuncia essas frases. E já temos a primeira aqui que fala a Hanwha. A Hanwha. A Hanwha para que eu, para eu ir ou para que eu possa ir. Esse Hanwha também vem de poder ir. Para eu poder ir. Dá para colocar tudo junto ali. Porque poder também é Katu, mas a gente não usa Katu nesse sentido. Então seria para eu ir ou para que eu vá ou para eu ir ou para que eu possa ir. Podemos usar esse Hanwha. Agora aqui temos a segunda frase que fala sobre... Ha-e-ho-u Hanwha. Ha-e-ho-u Hanwha. Ha-e-ho-u Hanwha. Que quer dizer para ele comer. Para ele comer. Ou para que ele possa comer. Pode ser também. Ha-e-ho-u Hanwha. Para que ele possa comer. Ou para ele comer. Então temos aqui. Ha-e-ho-u Hanwha. Esse Houa quer dizer comer. Ele comer. E Ha-e é ele. Então, ele comer para. Seria a tradução literal neste caso. E a terceira palavra que temos é esta frase aqui que fala... Ha-e-ho-u Hanwha. Ha-e-ho-u Hanwha. Ha-e-ho-u Hanwha. Ha-e-ho-u Hanwha. Para ele trazer. Ou para que ele possa trazer. Pode ser das duas formas esta expressão. Para ele trazer. Ou para que ele possa trazer. Então vocês viram aqui. Temos a primeira frase. Ha-ha-hu Hanwha. Que quer dizer para eu ir. Ha-ha-hu Hanwha. Ha-e-ho-u Hanwha. Para ele comer. Ha-e-ho-u Hanwha. E Ha-e-ho-u Hanwha. Para ele trazer. E agora, para você que ficou até aqui. Eu quero pedir que você deixe o seu like. Porque quando você deixa o seu joinha no vídeo. O YouTube entende que o conteúdo é de relevância. E ele distribui para mais pessoas que estão procurando vídeos semelhantes a esse em Guarani. E agora nós vamos ver então para Nwaran. Até agora vimos Hanwha. E agora vamos ver Nwaran. Temos aqui também Nwaran. E já temos aqui as frases. She-ve Nwaran. She-ve Nwaran quer dizer para mim. Então para mim seria She-ve Nwaran. Para mim She-ve Nwaran. E agora temos a outra frase que fala Ko-a-n-de-ve Nwaran. Ko-a-n-de-ve Nwaran. Que quer dizer isto é para você. Ou isso é para você. Isto ou isso. Tanto faz a forma de usar. Ko-a-n-de-ve Nwaran. Estou mostrando algo para a pessoa. Tipo um presente ou algo que eu queira dar para alguém. Então vou falar Ko-a-n-de-ve Nwaran. Ko-a-n-de-ve Nwaran. Isto é para você. E a última frase para finalizar para você que ficou até aqui. Quero muito agradecer e quero que você deixe nos comentários. O que você está achando desta aula. Se está ajudando o seu aprendizado. Eu sei que eu não uso nenhuma estratégia de aprendizado. Conforme vai vindo aqui as aulas. As palavras de como passar para vocês na minha cabeça. Eu vou colocando aqui na lousa. E a gente vai fazendo mais uma aula dia a dia. Então aqui temos Nde-ko-tu-pe Nwaran. Que é a última frase. Nde-ko-tu-pe Nwaran. Quer dizer para o seu quarto. Nde-ko-tu-pe Nwaran. Para o seu quarto. Nde-ko-tu-pe Nwaran. Para o seu quarto. Vocês viram como é fácil aprender o Guarani? Então vamos aqui repassar novamente. Nós vimos Han-wa Nwaran. Han-wa é como se fosse algo em que você deva... Objeto que você deva levar para alguém. Objeto que você irá mandar para alguém. Tipo um destinatário para esse destinatário. Nwaran seria para a pessoa. Para o pessoal mesmo. E não o objeto de algo. Tipo assim. Quando eu pego por exemplo esse perfume. Esse perfume leva para ele esse perfume. Este para seria Han-wa. E quando eu falar assim. Este perfume é para mim. Por exemplo. O perfume é Cheven Nwaran. Então é um pouco confuso. Mas vocês vão compreender. Ao longo das aulas que vamos fazendo. Mas vamos colocar assim. Nwaran é para pessoal. E Han-wa é referindo-se ao objeto em si. Que é para ele. É um pouco complicado. Mas é mais ou menos assim a explicação. Espero que vocês tenham gostado. Apenas notificações de vídeo. Rádio de Wexá PV.